Você já ouviu falar de Aerotrip? Disney Trip! E agora vamos falar da Labirinto Trip! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Breja Manicos, é o nosso papo de bar, vem conosco provar essas maravilhas, esses semelhantes artesanais, hoje estamos trazendo essa American P.O.E, um estilo criado na década de 1980, é um estilo, é uma variação das P.O.E.s britânicas, e que leva lucro e levedura, principalmente lucros americanos. Vamos lá, Renatão! É isso aí! Cara, estamos mais uma vez aqui no GIF TV, o cara traz petisco bom, cerveja boa, quem não quer ver no GIF TV? E eu vou beber a Saltrip aqui, mas vou passar a bola com o Augusto, Augusto, fala pra gente aí o que que ela harmoniza. Então, esse estilo de cerveja, ela harmoniza muito bem com refilezinha, com umas comidas mais condimentadas, e hoje a gente vai harmonizar com essa lindicinha apelitiva aqui, show de gola, aqui ó. Ela foi premiada em Londres, em 2016, e tem uma história interessante, né, Fábio? E como é que descobriu essa premiação, Fábio? Então, nem os sócios da Labirinto sabiam, ele recebeu uma ligação, ó, só cerveja ganha um pedaço de ouro em Londres, ele é? Ué, sabia não? Ué, sabia não, sabia não. Galera, vamos experimentar essa APA, cada um abra a sua, enquanto a gente... não se assusta, mas aí no P.U.E., ela tem uma marmão um pouco presente, um pouquinho elevado para quem está acostumado com essas cervejas mainstream, né? Então, procure sempre harmonizar com alguma comida condimentada, e não pode ser muito gelada, temperatura de serviço é um pouco... é quase gelada, né? Aquele freste já quase não está gelada. Fica melhor para você saborear a sua América do Peru. Ingredientes, água, malte de cevada e lucro, sem conservantes, sem antioxidantes, e... daia, cerveja, uma bela APA com 34 de B.U., 6,2% de teofólico, e ela foi feita no dry hop. Para considerações finais, harmoniza bem com a linguista, sua nota. Minhas considerações para essa American Pale Whale, vocês que estão nos acompanhando, provando esse universo cervejeiro, que ele falou em dry hop, dry hop é uma adição tardia de lucros, para ela ficar mais aromática. Foi muito bem colocada aqui. A cerveja é muito aromática. Vocês podem beber uma American Pale Whale, não pode ser muito gelada. A pílula gustativa vai ficar adormecida, vocês não vão provar todo o sabor que tem uma American Pale Whale. Ela é bem maltada. então, lá na casa dos 7, 8 graus, vai muito bem a cerveja. A temperatura de porta de água. Amorizando com uma comida bem alimentada, vai muito bem. Já vou de nota, para mim é nota mil. É um dos estilos que eu mais gosto. Essa aqui está muito boa, muito bem, bem maltada e bem aromática. Para mim é nota mil. Cara, complementando o que o Fabio falou, também é um dos estilos que eu mais gosto com essa cerveja e para mim está semelhante que ele nenhum. Complementando o que eles falaram, eu não curto esse estilo por ser amargo. Já falei algumas vezes no canal. Mas, meu amigo, mais uma vez, sendo redundante, plenagem, seria o que for, a régua está alta, a apa é muito boa, aromática, não deixa retrogosto, harmoniza aqui com essa petisco feita pelo Thier, mestre Thier da Gift Beer, eu já pedi Thier também na nota na mil e dois. Valeu! E nós vamos ficando por aqui. Ainda tem muita linguinha aqui, muita cerveja. Se for dirigir, não bebo. E se for beber, chama a gente! E aí E aí E aí E aí